Olá meus amigos e clientes, Janilson Henrique, seu corretor de imóveis hoje aqui na cidade de Perobal com essa residência disponível para venda, localizada aqui no Jardim Perobal, na cidade de Perobal Entrando aqui, temos uma ampla garagem aqui, mais um espaço aqui no fundo para ampliação terreno medindo 250 metros e a casa aproximadamente 60 metros Entrando aqui, temos a sala de estar integrada com a cozinha já temos uma cozinha planejada, cooktop embutido, forno elétrico cozinha semi-nova temos aqui um outro corredor lateral, lavanderia com acesso ali ao fundo essa casa conta com 3 quartos e um banheiro social banheirinho social completo também aqui temos um quarto maior temos mais um outro quarto tamanho médio temos mais um quarto menorzinho, para uma cama de solteiro, um guarda-roupa hoje essa casa está sendo negociada a 120 mil reais aceitamos o veículo como parte de pagamento agendamentos de visita, é só chamar no whatsapp 44 984 59 87 16 valeu meus amigos, um abraço, fique com Deus e até mais um abraço, fique com Deus e até mais um abraço, fique com a tua frente O que é isso?